O que eu passei foi essa daqui, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, eu tenho essa opção de inverter a base e deixar o expoente positivo, ou simplesmente escrever assim, 1 dividido por a elevado a n, sendo esse a aqui diferente de zero. Essa é a propriedade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha base e deixar o expoente positivo. Qual que é o inverso de 3? É, desse 3. Qual o denominador dele aqui? É um, o inverso dele. Fala, Pedro. Vai vendo aí. O inverso de 3, o denominador desse 3 é 1, então o inverso é o quê? 1 terço. Ah, Sérgio, então eu posso só inverter a base e deixar o expoente positivo? Sem usar esse 1 dividido por a elevado a n? Pode. Então, eu vou fazer direto aqui. O inverso de 3 é 1 terço. O expoente é negativo e fica o quê? Positivo. Então fica 1 aqui. Mais. Qual é o inverso de 2? Qual é o inverso de 2? Qual é o denominador dele aqui? 1. Então, o seu inverso vai ser o quê? Meio. É meio. Meio. O expoente é negativo e fica o quê? Positivo. Estou usando só essa parte da propriedade. Em aulas anteriores a gente aplicou isso, não foi? Aplicou isso daqui. Algum problema aí no fundo? É? Menos. Qual é o inverso de menos 4? O menos continua. O denominador aqui do menos 4 é 1. Então, fica 1 o quê? Quarto. Ah, Sérgio, esse negativo continua? Continua. O que muda é aqui. Fica positivo. É o expoente que muda. E agora? 1 terço elevado a 1? 1 terço. Quanto que é 1,5 elevado a 2? 1 quarto. 1 quarto. Se você quiser fazer no rascunho, 1,5 elevado a 2, ó. É 1,5 vezes 1,5. 1 vezes 1? 1. 2 vezes 2? 4. Então, fica 1 quarto. Enzo, eu faço a regra de sinal aqui? Já pode, porque o expoente aqui é 1. Menos. Menos 1 quarto elevado a 1? É menos 1 quarto. Olha que interessante. 1 terço mais 1 quarto. Aqui. Menos vezes menos. Mais 1 quarto. Agora é o seguinte. 1 terço mais 1 quarto mais 1 quarto. Está vendo essas duas frações? Elas têm o mesmo denominador? Elas têm o mesmo denominador? 1 quarto e 1 quarto? Tem. Quando a fração tem o mesmo denominador, eu posso conservar o denominador, somar ou subtrair os numeradores. Então, eu vou fazer assim. Esse 1 terço, eu vou colocar aqui em cima, mais 1 quarto mais 1 quarto, dá 2 quartos. Eu conservo aqui o 4, e eu somo. 1 mais 1? 2. Dá para simplificar essa fração aqui? Dá. Dá. E se eu não quiser simplificar? Beleza. Vamos sem simplificar. Vou aplicar o que? O macete dá? Fração. 3 vezes 4? 1. 12. Multiplica aqui. 4 vezes 1? 4. 4. Aqui. 3 vezes 2? 6. 6. Qual o sinal que está aqui no meio? Mais. 4 mais 6? 10. Tem 10 dozeavos aqui? Não. Mas dá para simplificar por quanto? Aqui por 2 e aqui por 2. Não pode simplificar por 4, senhor? Não pode porque... Olha a pergunta do Kalel. Excelente pergunta. Não pode simplificar por 4? O 12 até dá, mas o 10 não dá divisão por 4. Tem que ser o mesmo número no numerador e no denominador. 10 dividido por 2? 5. 12 dividido por 2? 6. 5 sextos. Isso está aqui na alternativa C. Alguma dúvida aí? Não. Eu acho que eu tenho certeza de que eu vou falar. Por quê, Pedro? Você colocou a letra A? Acho que não. Alguma dúvida? Segue aí. Deixa o like nesse vídeo. Tchau. Tchau.